Em outro momento, o Lula disse que todo político já foi chamado de ladrão e que ninguém acredita que político é honesto. Por que será? Vamos assistir. Então, nós temos que fazer jus a todo esse xingamento, primeiro ser honesto e, segundo, utilizar o que nós temos de sabedoria para dar uma chance àqueles que nunca tiveram oportunidade. Será que o Lula sabe o significado da expressão fazer jus, Graepe? Porque o que ele diz ali, se todos nós ouvimos bem e a própria imprensa que deu aspas ali para a declaração, ele fala assim, nós temos de fazer jus. Se você levar o pé da letra, nós temos de fazer jus a, enfim, a ideia de que todo político é ladrão significaria, obviamente não estou atribuindo essa intenção ao presidente que deveríamos roubar, certo? Então, me parece que ele não sabe o significado ou esqueceu de colocar um não ali na construção da sua frase, já que ele quer parecer que defende a honestidade na política, etc. E ele tenta, obviamente, mais uma vez, pela enésima vez, se escorar na categoria. Quer dizer, é óbvio que políticos existem no mundo todo, essa categoria faz parte do universo democrático. Agora, isso não quer dizer que políticos que são flagrados recebendo propina, recebendo, por exemplo, imóveis, propina na forma e em reformas de imóveis, eles não possam ser vistos por segmentos da sociedade como ladrões. Então, é preciso deixar claro que uma coisa não impede a outra, evidentemente, se houver ali, é todo um conjunto de fatos históricos. E como o Lula já foi acusado disso, não só em manifestações, mas também formalmente pelo Ministério Público, como ele já foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias, no caso do Triplex, em duas instâncias, no caso do sítio de Atibaia, ele usa esse recurso de dizer, ah, todo político já foi chamado de ladrão. É como se ele estivesse dizendo, não sou só eu que já fui chamado, a gente está falando aqui sobre chamar, porque chamar você tem um embasamento histórico, né? Ninguém aqui está fazendo acusação qualquer. Então, ele tem esse método de tentar diluir, mas quando ele vai explicar sai pior, né, Greg? Ah, sai pior. Olha só, ninguém acredita que político é honesto. Vamos pegar toda a gama de sentidos que a palavra honesto pode ter. O Lula quase nunca é honesto. Quando discursa, a gente estava acabando de falar sobre a maneira como ele distorce a fala do Campos Neto, né, pra demonizá-lo e pra, enfim, vender uma imagem falsa. Isso é desonestidade, certo? Então... É a chamada desonestidade intelectual, né? Intelectual. Os políticos costumam mentir muito também, há várias razões porque os políticos são vistos como desonestos. Não, e porque vários roubam também. Exato. A gente precisa falar aqui, o português bem claro, o histórico de corrupção na classe política brasileira é grande. Isso quer dizer que todos são ladrões? É óbvio que não. E não quer dizer, inclusive, que todos sejam chamados de ladrões. Não é todo político que é chamado de ladrão. É claro que você tem políticos de maior relevância que, mesmo não tendo roubado, podem ouvir alguns gritos de determinadas pessoas na sociedade. Mas, no próprio parlamento brasileiro, você tem 513 deputados, 81 senadores. E não é todo mundo que é chamado de ladrão ali quando anda pelo país, não. O Lula tenta atribuir isso a todos, que é pra limpar a barra dele. Porque ele já foi bastante chamado aí de muitos nomes por segmentos significativos que se manifestaram nas ruas, inclusive. Agora, eu quero retomar a ideia da desonestidade intelectual, porque é muito importante, em relação ao Lula, ressaltar isso. Veja, no final ele fala, ah, nós precisamos, nós que entramos na política, nós, coitados, aguentamos todos esses xingamentos. Precisamos pensar. Mais uma desonestidade intelectual do Lula quando ele sugere que só pensa no homem pobre do Brasil. Nós abrimos o programa de hoje, Felipe, e se você estiver vendo isso num corte, abrimos o programa de hoje falando na maneira como uma MP do governo Lula beneficiou os irmãos Batista, bilionários brasileiros. Ou seja... E que confessaram suborno. E que confessaram suborno. Suborno de políticos. Exato. Sim, eles confessaram que eles estavam pagando propina para políticos. No jargão popular, quem recebe propina é ladrão para a sociedade. Então, é bastante curioso. O Lula, no governo, cuida muito dos interesses de bilionários como os irmãos Batista. Ele não está exclusivamente interessado no bem-estar dos pobres. Lula é desonesto intelectualmente. Além de ter todas as acusações, condenações que depois foram anuladas por razões processuais derivadas da Lava Jato. Triplex, Sítio de Atibaia, você mencionou todas elas. Então, assim, o Lula é um caso... Derivadas de uma relação imobiliária com empreiteiras que estavam envolvidas no esquema do Petrolão. Esse é o conteúdo do processo e a gente tem que falar com todas as letras.